Amém! Aleluia! Bota! Bota! Aleluia! Aleluia! Tudo começou quando eu perdi minha vida! Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! Minha vida é triste, mas agora existe a perda e a porra! Eu te zenei pra você e eu te zenei pra o mundo! Jesus, Ele é a saída, Ele é a saída, Ele é a saída, Ele pode confiar. Jesus, Ele é só um sonho em tudo, Ele quer lutar com a vida, Ele quer lutar seu mundo. O péssaros, Teu Food, Pai, Vener. Eu dei o Espírito de Deus, sewillie meu irmão, eu vou te contar hoje, alemão e alemão. Minha vida é triste, mas essa voz mexe de alegria e amor. Quero dizer pra você Glória a Deus A memória Jesus Ele é a saída Ele é a santa Ele pode confiar Jesus Ele é o seu Ele é o seu Ele quer mudar Ele quer mudar Ele quer mudar Eu vou Jesus Ele é a saída Ele é a santa Ele pode confiar Ele é a solução Ele é a solução Ele quer mudar Ele quer mudar Ele quer mudar Eu vou Glória a Deus Aleluia a Jesus Oh Espírito Santo de Deus Deixe Deus trabalhar Ele está aqui Para a nossa vitória Para mim e para você Oh Espírito Santo de Deus Estou Estava eu Outra hora No mundo Deve ser a zeta E Um dia Eu tenho uma filha Uma zélica Falando pra mim Sem pai Porque o pai Me serve o bicho Igual Porque eu era Igual E Eu quero colocar Uma pessoa Na vida do pai Eu disse Não filha Não Mas aí Eu estou indo Nos bailes De repente Eu arrumo alguém Mas vai pra igreja Deus pode colocar Alguém na tua vida Ele disse Não Mas na igreja Por enquanto Eu não quero Era no dia Que eu estava De aniversário Ela falou isso Para mim Ela fez um bom lugar E chamou Para tomar uma copa Quando eu estava Lá entregar E ela disse Ela não está Na igreja Ela está parada Na fé Mas ela me terminou Uma bênção Na minha vida Tinha a fé dela Ela bateu na mesa E disse Pai Deus vai colocar Alguém lá No pai Lá no fundo Dos poços Na vida do pai Uma pessoa Que é da igreja E que vai ajudar O pai No ministério E o pai Vai se levantar Aleluia A companhia E nós Se achamos Lá no fundo Do poço E estamos aqui Louvando o nome Do Senhor Amém Deus mudou A minha vida Mudou a vida Dela E da minha família Minha irmã Glória a Deus Então fala Que o irmão E que nós estamos Morando É para que Deus Venha me lavarei Aleluia Oh Espírito de Deus Glória a Deus Louvando o Senhor Em meu nome É Jesus Aleluia Aleluia Apenas sua história Aleluia De um homem De um homem Que no tempo Morava Desde aqui Me deu mais Mola Na porta Foi forte Ele cantava Há muito tempo Ele estava Procurando alguém Oh Jesus Que tivesse uma escola Que voltava A morena Eu sou Que me deu um jateu O homem Que nasceu A cor Que me deu um jateu Que me deu um jateu O arrejado Que me sentia Que nos tempos Jovem